Meus amigos e colegas peço licença primeiro Que eu vou contar uma história de um fato bem verdadeiro Que certa vez numa igreja um padre e um bom conselheiro Repreendeu uma mocinha filha de um fazendeiro Por usar vestido curto ele achou que era de exagero Quando a moça chegou em casa pro seu pai ela contou Dizendo que na igreja o padre lhe maltratou O fazendeiro nessa hora muito zangado ficou Pra fazer uma vingança dois capangas ele arranjou Mas o padre era inocente e o castigo não faltou Os capangas se afrontaram e o fazendeiro foi deitar Fingindo que tava doente e precisava confessar Mandaram chamar o padre que não pôde recusar Quando o padre ia chegando sentiu seu corpo arrepiar Mas quem tem pé no divino sempre se livrar do mar Quando o padre entrou no quarto dos capangas foi rodeado Mas o homem tava morto tinha sido castigado O padre virou e disse que já me chamaram atrasado Os capangas nessa hora ficaram muito assustados O corpo do fazendeiro na cama tava gelado Meus amigos A justiça divina Papai me disse que eu perdi minha vergonha Uma palavra que doeu no coração Mas só por eu tá controlando uma menina Meia noite encostadinho no portão Ele falou que eu cometi um grande erro Eu chorei um pecado que nem Deus não dá o perdão Eu fiquei triste e aborrecido nessa hora Eu chorei tanto mas não dei demonstração No outro dia eu peguei a minha mala E brevemente fui para lá na estação Comprei o espaço e sentei na plataforma Mas os meus planos já não estava muito bom A minha ideia era só de sentar praça Fui em São Paulo e apresentei no batalhão Ai com três dias eu já estive incorporado Fazendo marcha em cima do meu lação Eu passei pro corpo e fiquei um praça entusiasmado E fui ordenância do tenente e capitão E eu só ia no correio buscar carta E os pracinhas não achavam muito bom Desarranchei e despedi dos meus amigos Pra que eles reconei não dei satisfação Meu ordenado era pouco nesse tempo Ainda sobrava para mim pagar pensão O pensionista tinha uma filha linda Uma morena delicada de pensão Eu custei muito e controlei essa menina Mas o pai dela era bravo que nem leão O velho quando soube do namoro Um homem ativo nem não deu satisfação Uma bela noite eu roubei essa menina Cassei com ela e fui morar lá no sertão Tá fazendo poucos dias Essa história eu vi contar Uma velhinha viúva por não ter onde morar Para não viver sozinha Resolveu ir procurar A casa de um filho seu Para poder se abrigar Seu filho era casado E tinha bom coração Era pai de um garotinho Por quem tinha adoração Pra velhinha aquele neto Era sua distração E o netinho pela avó Também tinha estimação A vovó e o netinho Um do outro não largava Mas a nora por ser ruim Da velhinha não gostava E vendo que seu filhinho Da vovó não separava O ódio por sua sogra Cada vez mais aumentava A velha tratava A velha tratava a nora Como se fosse uma filha Mas em trocados agrado Só maus tratou recebia Aquela pobre velhinha Resignada sofria Pra não destruir o lar Pro filho nada dizia Essa nora tão perversa Já andava decidida Em dar fim na sua sogra Mas não achava saída Um dia teve uma ideia Que ela achou preferida Pra matar a pobre velha Pois venenou na comida Quando a velha foi comer O netinho apareceu E como era de costume Primeiro ela lhe deu Vejam só o resultado Do erro que cometeu Em vez de matar a sogra Foi seu filho quem morreu Um motorista de praça Certo dia viajou Vinha voltando Vinha voltando era noite Quando de longe avistou Duas mulheres e uma mala A mão pra ele acenou O japonês sem malícia Num assalto não pensou E parou As duas mulheres entraram As duas mulheres entraram Num banco de traicentor Pelo espelhinho da frente O japonês desconfiou Que ali estavam dois ladrões Pelo braço ele notou Era um braço caro e louco Foi o que ele pensou Foi o que ele pensou Rouba no estouro O japonês muito calmo Um plano premeditou Foi freando devagar E o carro ele parou E o carro ele parou O japonês disse a elas Meu carro nunca empissou Você desce pra empurrar Porque meu carro afogou Por favor Somente uma desceu A outra dentro ficou O japonês muito vivo No freio ele segurou Desce a senhora também Quando a outra saltou Deu um pisão na gasolina E os quatro pneus cantou E os quatro pneus cantou Poeira levantou Na delegacia próxima O japonês lá chegou Contou o gol delegado E a mala ele entregou Ferramentas de ladrão E um milhão encontrou E um milhão encontrou Os ladrão pensou em roubar Mas roubado eles ficou Seu plano falhou Minha H конечно Peleu Mais D B Me É triste sentir saudade Do bons tempo de outrora O pensamento relembra Um amor que foi embora O coração é que sente Mas os olhos é que choram Quanta e quanta saudade Eu estou sentindo agora Sinto o coração no peito Querendo usar tá pra fora Sinto saudade da roça Do sabiá No gaio de amora Do bando de andorinha Quando vem rompendo a aurora Saudade da igrejinha Do altar de nossa senhora Saudade da mamãezinha Aquela santa que se adora O seu canto de ninar Que em pequeno a gente decora Desde que eu deixei minha terra A saudade me devora Desde meu peito ferido É aonde a marvada mora A tristeza e a solidão Todas duas me namora Pra viver sofrendo assim Não tem coração que escora É por isso que eu digo Saudadez também tem hora Saudadez também tem hora Aconteceu Isso é pura verdade De um moço que viajava Gostava da vaidade Numa véspera de domingo Ele chegou numa cidade Foi no clube dançar vai Aproveitar da mocidade Encontrou com a mocinha Os dois dançaram a vontade Antes do galo cantar Regulava onze horas A moça falou pra ele Eu preciso ir embora A noite tá chubiscando Mas a sua capa escora Você vai junto comigo Os dois saíram pra fora Saíram de braços dados Na rua contando história Chegaram lá na avenida Chegaram lá na avenida Fizeram a separação Ela foi pra casa dela E ele foi pra pensão E ele foi pra pensão Deixando seu endereço Sobre escrito num cartão Levou a capa do moço Só pra dar demonstração Que ela já era morta Tava livre da ilusão No outro dia bem cedo Levantou e foi procurar A casa do pai da moça Gostou muito pra ele achar Bateu palma no portão O velho mandou entrar E sentou numa cadeira E pegaram conversar Perguntou da sua filha O velho pegou chorar A minha filha caçula Que chamava parecida Tá fazendo muito tempo Que ela foi falecida Morreu, foi pro cemitério E já passou pra outra vida O moço falou pro velho Com a voz meia tremida Ontem estive com ela Passeando na avenida O velho falou pro moço Você não quer acreditar Nós vamos no cemitério Que eu quero lhe mostrar A sepultura da filha Só pra ver que jeito tá O moço saiu com ele Fora andando devagar Chegaram no cemitério A capa dele estava lá Eu criei uma menina Na maior das mordomia Dei conforto e dei carinho É nossa única filha Em troca ela me chama De caipira atrasado Que tenho que acostumar Com esse namoro avançado Me falou que virgindade Já é pois a do passado Fiz o casamento Às pressa pra livrar De falatório Pergunte se estou contente Com esse lindo casório O brinco na orelha dele É ok mas me irrita Meu genro só tem tamanho Safadeza e preguiça Faz rabinho no cabelo E leva um jeitão de bicha Meu genro é um vagabundo Não quer mesmo trabalhar Estão morando em minha casa Meu saco está pra estourar A minha filha está grávida E eu tenho que tolerar Quando é hora do almoço Ele é o primeiro a tacar Come três pratão bem cheio E dorme no meu sofá No barzinho onde ele bebe Ele falou sem querer Que casou com minha filha Somente pra se fazer Tá de olho na herança Só está esperando eu morrer Os meus bens ele não pega Já sei o que vou fazer Vou passar tudo no nome Do neto que vai nascer Já faz mais de vinte anos Que meu netinho nasceu Muita grana e muita droga Foi assim que ele cresceu Vendeu tudo que te dei Todos os bens que era meu Traficante perigoso No final tudo perdeu Acabou com meu dinheiro Já não resta nem o cheiro Quando a polícia prendeu Meu neto está na cadeia Esperando ser julgado Meu genro e minha filha Nem notícia tem me dado Saíram da minha casa De tanto ser humilhado Eu sou um vovô coruja Fiquei com seu filho amado Meu orgulho Deus quebrou Em vez de um neto doutor Criei um bandido bravo No dia do julgamento De medo fui atrasado Sem dinheiro e sem defesa Nós vamos ser derrotado Não tinha brinco Não tinha brinco na orelha Cabelo bem aparado Falando muito bonito E eu fiquei branco e pasmado Essa eu não esperava Meu gerro que eu detestava Era o nosso advogado Parecia dois estranhos Filho, réu, pai, defensor Não pôs a culpa em ninguém Ele mesmo se culpou Ele defendia o filho E defendia o avô O jurado entendeu A situação do doutor Depois do caso encerrado Saiu os três abraçado O pai, o filho e o avô Quando eu fiz a doação Para mim nada restou Passei tudo para o neto Que ganhei com meu suor Fiquei com a ignorância Que sempre me dominou Minha esposa contrariada Desse jeito me falou A juventude de agora Vende tudo, joga fora Não sabe o quanto custou O valente motorista é o soldado do progresso Quando sai fazer a viagem Só Deus quem marca o seu regresso Enfrentando o sol de agosto A chuva e frio às vezes com excesso Criatura de coragem Pelas estradas Uma boa viagem Por sua vida Adeus eu peço Um destino a mato grosso Um caminhão muito carregado Com quatro metros de carga Quando precisa muito cuidado No corte da rodovia Pelo espelho Viu encostar Um carro pedindo pista Devido a estrada O bom motorista Só atendeu num trecho alargado O carro passou na frente Deixou de poeira A visão tapada Parou e ficou esperando Pra no chofer dar uma chateada Você pelo jeito pensa Que eu levo a vida sem fazer nada Está se prevalecendo Por o meu carro ser mais pequeno Você parece o dono da estrada O chofer a responder O senhor permita neste desejo Transporta o medicamento Sua família eu também protejo Lugar de menos recurso Pra dar o conforto Eu também pelejo Pra levar pros filhos seus Lá bem distante Deixei os meus Há mais de um mês Que eu não os vejo Eu não sou dono da estrada Conforme disse o cidadão Mas elas pra mim Mas elas pra mim pertencem E meus impostos legais estão O moço do automóvel Abraçou o chofer e apertou a mão Jesus que estejas contigo De hoje em diante Sou grande amigo De motorista, de caminhão Areia terra um terreno genuíno Preparei pra melancia porque o preço está subindo Gastei a grana Gastei a grana Fiquei duro até tinino Mandaram a semente errada Só nasceu pé de pepino Eu não quero mais pepino Eu não quero mais pepino Nem do grosso e nem do fino E eu sofro do intestino Deus nos livre de pepino Ai mãe Chega esse pepino pra lá Eu vou chegar mais ainda Amar Ah, é xanão Eu namorei a filha do seu verino O casamento marcado para as festas do divino Um certo dia o velho falou sentindo Só posso vestir a noiva na colheita do pepino Eu não quero mais pepino Eu não quero mais pepino Nem do grosso e nem do fino E eu sofro do intestino Deus nos livre de pepino, Amar Eu não aguento mais pepino, Antônio Aguenta sim, Amar É pepino japonês Então eu aguento Esse legume andava me destruindo Eu fiz exame, me operaram Deram ao que eu vinha vindo Cheguei em casa A mulher falou sorrindo Me abraçou e disse Benzinho, tem sopinha de pepino Eu não quero mais pepino Eu não quero mais pepino Nem do grosso e nem do fino E eu sofro do intestino Deus nos livre de pepino, Amar Eu não aguento mais pepino, mulher Dar um pouco com o Antônio Epa, chega esse trem pra lá Não vou enfiar ele no meu bolso E vou embora Entre as lindas florzinhas do campo Sobre a luz de um luar cor de prata Eu beijei os seus lábios ouvindo Os acordes de uma serenata Muitas noites, porém, já passaram De beleza e de lindo esplendor Para mim essas noites são tristes Porque vivo sem o seu amor Onde este encontra Que não vem acalmar o meu pranto Vivo agora vagando sozinho Como abelha nas flores do campo Quero saber Por que fostes cruel para mim Desprezou a minha serenata Não mereço desprezo assim Onde te encontra Que não vem acalmar o meu pranto Vivo agora vagando sozinho Vivo agora vagando sozinho Não mereço desprezo assim Não suportando mais o peso da idade Um pobre velho já cansado Um pobre velho já cansado de sofrer Chamou seu filho e com lágrimas nos olhos Disse pra ele muito breve eu vou morrer Jesus me chama, vou partir pra eternidade Está chegando a minha hora derradeira Filho querido, por lembrança do seu pai Vou lhe deixar minha mulher Vou lhe deixar minha muleta de aroenha Porém o moço todo cheio de ironia Disse ao velhinho com um gesto de onemal Já que o senhor não vai deixar Já que o senhor não vai deixar nenhum dinheiro Pra que me serve esse pedaço de pau Pois eu sou moço e preciso de riqueza Para a vaidade das mulheres sustentar E o senhor pode morrer bem sossegado Sua muleta ninguém mais vai ocupar Um certo dia o castigo do destino Sem esperar aquele moço receber Num acidente de automóvel na estrada Uma das pernas para sempre lhe perder Os seus amigos e mulheres lhe deixaram Sua vaidade para sempre se acabou Por mãos de outros teve que voltar ainda Na mesma casa que um dia desprezou Chegando em casa descobriu que o velhinho A esse mundo já não pertencia mais Chorou de dor vendo a casa abandonada Sentiu remorso do que fez ao pobre pai Hoje ele vive se arrastando pelas ruas De porta em porta implorando a caridade E a muleta que o velho pai deixou É quem ajuda a caminhar pela cidade O senhor Silvério Dia foi um homem fazendeiro Forte criador de gado Forte criador de gado E tinha muito dinheiro Mas só que ele não confiava Nem no banco brasileiro Na sua casa guardado Tinha muitos mil cruzeiros Dinheiro é seu inimigo Por isso ele foi traído Por um homem desconhecido No traje de um boiadeiro Pois um homem boiadeiro Na sua casa chegou Logo entraram em negócio Comprou os gado e pagou Contando algumas vantagens Seu Silvério acreditou Fereceu um curativo Seu Silvério aceitou Silvério sem nome ativo Não desconfiou do perigo Acreditou no inimigo Fingindo ser curador A noite teve sessão A família acompanhou Cada um com um copo d'água Que este homem temperou Quatro copos e quatro vela Que este homem envenenou Na hora do seu mandado De uma vez tudo virou Quatro copos e quatro vela Do casar foi ele e ela Morreu as duas donzelas Que o seu Silvério criou Deu uma busca no covo Muito dinheiro encontrou Numa lata de mamona Este ladrão não achou Dinheiro de sua esposa Que tanto ela trabalhou Segurou e não valeu nada Foi outro que aproveitou Encontraram na gaveta Mais oitenta conto em letra Que ladrão cheio de treta Roubou, tanto ainda deixou A casa amanheceu fechada Fechada mesmo ficou Bizerrada da mangueira O dia inteiro berrou Ajuntou a vizinhança Pra ver o que a resortou Ai, alguma novidade Que este homem não viajou Não frequentava diversão Pra não gastar nenhum tostão Foi morto por um ladrão Ai, sua fortuna deixou As corda da viola é aste A viola é de madeira Encostada no meus peitos Chora a turina e a toeira Pra cantar minha modinha Peço licença primeiro Eu vou contar o que aconteceu Na fazenda das corredeiras Isto foi acontecido Lá na barra das parmeiras E o Pedrinho e seu maneco Dois homens aventureiros Entraram em combinação O camarada e o patrão E cairam em contradição E breganharam as companheiras O namoro tava firme Tava tudo controlado Pedrinho chamou maneco Pra fazer esta negociada Seu maneco consentiu É por ser um homem relaxado Podemos fazer a breganha Se voltar uma boa eitada Pedrinho Imaginou logo Imaginou logo Ainda deu uma risada Mas será que vai dar certo Como eu tenho pensado Eu volto a metade do sítio E a metade de um capado Eu ainda dou Proce levar mais quinhentão Incolovado Seu maneco a respondeu Ai podemos ficar tratado Eu vou falar com Maritinha Sobre esta negociada E você fala com Parmira Se ela está concordada Este negócio é eu que quero Parmira não manda nada Porque já faz muito tempo Que nós bebe descontrolado Farta só nós combinar Pra repartir A criançada Eu vou dizendo de uma vez Eu fico com dois ou três O resto fica pra vocês E a breganha está acabada O negócio tava feito Tava tudo realizado Pedrinho com Mariquinha Foram passear na cidade Pra fazer uma grande compra De fazenda e de carçado Lá encontraram suas amigas Pra ela foi perguntado Ai da breganha Que fizeram Se não se achava envergonhada Ela foi a responder Eu não tenho vergonha de nada Quando eu era do maneco Eu sofria Leva a breca Hoje eu sou Uma boneca E do Pedrinho Eu sou estimada Eu a lembro e tenho saudade Do bom tempo que eu passava No tempo que eu fui valente Ai o pessoal me arrespeitava Sempre eu era rilento Em toda festa que eu chegava Alembro de uma ocasião Que o pessoal sempre me contava Fiz correr quatorze homens De medo tudo gritava Comigo fazia os quinze Que na frente até voava Corria mais do que os outros E nenhum não me alcançava Sempre eu era de sorte Porque Deus me ajudava Todas brigas que havia Sempre eu que apartava O pessoal já conhecia Perto de mim Ninguém brigava A canela do mateiro Seguidinho eu emprestava Eu via a briga formada E garrocha quando lumiava Se saia algum tiro Lá de longe eu escutava Nunca eu fui testemunha Que nesta hora eu não tava Despoi fiquei domador Mas é tempo que eu gozava Empreguei numa fazenda Os pião que tinha tudo Eu cinzava Eu vivia de reserva E de mim tudo ciumava Esses burro empacados Sempre a barda eu que tirava Quando era redomão Logo eu desabusava Se o burro era queixudo Na hora que empacava Só pra não ficar bardoso E eu apiava e puxava O patrão me despachou Falou que eu não atacava Disse que eu não era peão Pra lidar eu não prestava Eu fiquei louco de reiva De tanto que ele insultava Eu ranquei do meu revólver Que na cinta eu carregava Despoiveram me agradar Pensando que eu atirava Nunca vi que viaje triste E a vergonha que eu passava Quando eu via Põe no laço Nem lá perto eu não chegava No triângulo mineiro No triângulo mineiro Numa certa povoação Morava um fazendeiro O mais rico da região Tinha somente uma filha De muita estimação Por nome de margarida Linda sem comparação Por ela ter muita riqueza Se valia da beleza Pra fazer ingratidão O capataz da fazenda O capataz da fazenda Por ela sentiu paixão Suplicando o seu amor Foi pedir a sua mão A fazendeira orgulhosa Sorriu da sua intenção Deu a conta ao capataz Para servir de lição Dizendo que era nobre Nunca vi um homem pobre Servir para ser patrão O tempo foi se passando Movida por ambição Margarida organizou Um rodeio de tradição Comprou um burro famoso Por nome de furacão Davam a rosa de ouro E também seu coração Para um peão de vulto Que parasse dez minutos No lombo do tal burrão Aquela rosa de ouro Arrastava a multidão Todos peão que montou O burro jogou no chão O capataz tendo a notícia Veio de outros rincão Mostrou no lombo do burro Ser o rei da profissão O torneio foi decidido O burro tombo vencido Na esfora do campeão Margarida arrependida Chorando pediu perdão O capataz como ouvido Falou com educação Aceito a rosa de ouro Para minha coleção Casar com dama de luxo É ter muita pretensão Além disso eu sou casado Tenho lá no meu reinado A rainha deste peão Papai me disse que eu perdi minha vergonha E uma palavra que doeu no coração Mas só por eu tá controlando uma menina E a meia-noite encostadinho no bordão Ele falou que eu cometi um grande erro E um pecado que nem Deus não dá o perdão Eu fiquei triste e aborrecido nesta hora Eu chorei tanto mas não dei demonstração No outro dia eu peguei a minha mala E brevemente fui para lá na estação Comprei o espaço e sentei na pontaforma Mas os meus planos já não estavam muito bão A minha ideia era só de sentar praça Fui em São Paulo e apresentei no batalhão Ai com três dias eu já tive incorporado Fazendo marça em cima do meu laçã Eu passei pronto o picão praça entusiasmado E foi ordenância do tenente capitão Ai eu só ia no correio buscar carta E os pracinha não achava muito bom Fiz arranchei e despedi do meu amigo E pra aquele recuo nem não dei satisfação Meu ordenado era pouco nesse tempo Ainda sobrava para me pagar atenção O pensionista tinha uma filha linda E uma morena delicada de feição Eu custei muito e controlei esta menina Mas o pai dela era bravo que nem lão O velho quando soube do namoro E um homem ativo nem nos deu satisfação Uma bela noite eu roubei esta menina Casei com ela fui morar lá no sertão E um homem ativo nem nos deu E um homem ativo nem nos deu E um homem ativo nem nos deu